Está fingando meu tempo A tarde gera mais cedo Meu mundo ficou pequeno E eu sou menor do que penso O bagual tá mais ligeiro O braço fraqueja às vezes Demoro mais do que quero Mas alço a perna sem medo Ensino o cavalo manso Mas boto o laço nos tentos Se a força faltar nos braços Na coragem me sustento Se lembra os tempos de quebra A vida volta pra trás Sou vago ao que não se entrega Assim ou mais Se lembra os tempos de quebra A vida volta pra trás Sou vago ao que não se entrega Assim ou mais Nas manhãs de primavera Quando vou parar rodeio Sou um menino de alma leve Voando sobre o pelego Cavalo do meu potreiro Mete a cabeça no freio Ensino no parapeito Mas não ato nem maneio Se desensino o pelego Cai o banto de vinceto Água quente e ergo a voeda Para batear em silêncio Se lembra os tempos de quebra A vida volta pra trás Sou vago ao que não se entrega Assim ou mais Se lembra os tempos de quebra A vida volta pra trás Sou vago ao que não se entrega Assim ou mais Neste fogo onde me aqueço Rebo as coisas que penso Repasso o que tenho feito Para ver o que mereço Quando chegar meu inverno O que me vem branqueando cedo Vai me encontrar mente aberta De coração estreleiro Fui carregado nos sonhos Que habitam o meu peito Em vir ao morar comigo No meu novo paradeiro Se lembra os tempos de quebra A vida volta pra trás Sou vago ao que não se entrega Assim ou mais Se lembra os tempos de quebra A vida volta pra trás Sou vago ao que não se entrega Assim ou mais Assim ou mais Se lembra os tempos de quebra